Tu me pediste que viesse em tua casa Aqui estou, porém não vim pra ficar Venho somente pra dizer-te que agora Os teus carinhos já não posso aceitar Por muito tempo acreditei em tuas mentiras Mas a verdade hoje surgiu aos olhos meus Fiquei sabendo tudo o que está se passando E vim trazer-te o meu verdadeiro adeus Eu nesta vida nada tenho, nada sou Mas tu me amas de todo meu coração Se me traíste foi porque tinha certeza Que novamente ganharia o meu perdão Para humilhar-me procuraste o meu amigo Para com ele cruelmente me enganar Ao conhecer-te perdoei o teu passado Mas este erro eu não vou te perdoar Se o meu amigo já te serviu de palhaço Outros palhaços quererão te consolar E se cansares daqueles que já conhecem Eu posso ainda mais alguns te apresentar Somente isso foi o que vim te dizer Na tua vida faça agora o que quiseres Fique sabendo que como outros te esperam A me esperarem também tem outras mulheres Fique sabendo que como outros te esperam A me esperarem também tem outras mulheres Amém Fique säga Fique sabendo que como outros te esperam A voltar Amém Con physic E aí